Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de Killer Instinct para PC No episódio passado lutámos aqui com a Orchid e chegámos ao fim Temos aqui o Ending 1 completo Hoje vamos aqui escolher o Carga de Ossos, o Spinal, o Pirata Spinal E sem perder mais tempo siga, vamos embora Spinal Um que eu gostava muito de escolher no Killer Instinct de Super Nintendo Bora, siga Aí está ele, o Pirata Não sei se o Spinal conhece o Jack Sparrow, não faço ideia Se calhar até conhece Bora lá aqui ao nosso querido Spinal O Carga de Ossos, bora lá Vamos lutar contra o Kan-Kan-Han Kan-Han, o que é que é né Aaaaaaah Tá que tenta, tá que tenta, nós faz isso O Carga de Ossos, bora lá Tô aqui a tentar fazer uns truques com o Gas, né, que eu não sei fazer truques com esse Gas Tô aqui a tentar fazer uns truques com o Gas, né, que eu não sei fazer truques com esse Gas Tá quietinho Tá quietinho Tá quietinho Ah, eu não tenho aqui uns truques porradaire Vou ter aqui uma caveirazinha Boa Bem, para primeiro o combate não está mau A única coisa que este Spinal tem contra é que é muito lento É muito lento a mexer-se E se a gente apanhar aqui uma sadira estamos completamente armados Espero que ela não esteja ali Para já não está à vista, não é? É muito lento a mexer-se É muito lento a mexer-se Vai, vai. Aqui tem ele. Ui. Uuuui. Este pombosinho está bacana. Tá, tá quietinho, pá. Que mania. Boa. Boa. Tá quietinho, mestre. Estava quase, estávamos quase nós a perder e não dei aqui a volta à situação. É este teu vizinho. Nice, bora. Siga. Próximo. Glacias, este também não é assim flor que se cheira, né? Nice. Nice. Boa. Estou aqui consegui fazer uns combos diferentes Boa! Acabámos bem com ele! Fica todo contente! Bora! Área! E vem ela! Evolve or die! Make your choice! Calma, calma, calma! Está quietamente! Acho que é o que fizeste! Combo Breaker! Está já foste! Combo Breaker! Ah não! Está quieta! Combo Breaker! Cara, estamos com que autorização é que tu fazes um Combo Breaker, man! Está foi! Mas porque é que esta tem-me que derrotar 3 vezes? Eu acho que até estamos a safar muito bem com os wspinal! Próximo Isaco E não há assadilha Porque é Isaco, o Sabrewolf e o último vai ser o Fulgore Vai lá, safámo-nos Safámo-nos de boa Quer dizer, safámo-nos? Não sei, que é esta Isaco também não Esta gaja do Walking Dead Oh, cá E esta Boa Foi? Agora que já foi Que é um Mikara Vai, vai, isso Boa Nice E agora Sabrewolf E aí vem ele, todo furioso Bora lá Ensinar-te as boas maneiras Ah, tá quietinho, tá quietinho Boa Bom Primeiro já foi Dale, dale, dale Boa, boa, boa Está quietinho Isso tudo para o vaso agora Pronto Isso tudo para quê? Para o vaso agora Ah, caraços do lobo E agora vamos para o último, não é? Aqui está ele Fulgor Bora Fulgor 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 Fultor Grande som Curto para este som A banda sonora aqui deste Aqui da casa do Fulgor Está muito bacana Ui Fulgor 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 NICE! Minha monster! Minha monster! Agora que já foi! NICE! Mais um que chegamos ao fim! Fiz! E agora vamos ver a cutscene do Spinal! E pronto! Está feito! E pronto! Está feito! E pronto pessoal! Temos aqui mais um completo! Faltando só! Aqui para o último ending! Faltando só que o Fulgor! Que vai ficar para o próximo episódio! Este episódio com o Spinal! Se gostaram! Like e apoio! Comentem! Partilhem! Subscreve o canal! Caso ainda não o tenhas feito! Não te esqueças também! De passar aí na descrição do vídeo! Que vão estar aí os links! Para os canais que estão a fazer parceria comigo! Se quiseres! Dá lá uma vista de olhos! Visita lá os canais deles! E se gostares do conteúdo! Subscreve também os canais! E amanhã estamos aqui com o Fulgor! Eu não sei se depois vai desbloquear algum personagem! Se não! Mas vamos ficar a saber amanhã! Se vai desbloquear ou não! Ok pessoal! Até amanhã então! Fiquem bem! E fui! Música Música